É o louco? Que isso, jovem? Galera, começando mais um vídeo. E mano, eu e o Léo tava aqui, né? Vamos contar pra galera, senão ninguém vai acreditar. A gente acabou de gravar aquele vídeo já às 3 da manhã. Sim. Na hora que a gente tava indo embora... Deu o quê? Uns 10 minutos por aí, né? Mano, deu uns 10 minutos, a gente tava indo embora, acendeu a luz. Acendeu a luz. Do nada, galera. Do nada mesmo. Até lá em cima, ó, parece que tá meio aceso. É, mano. Mas várias luzes queimou também. Enfim, galera... Mas mesmo assim, tá tarde ainda, galera. Hoje a gente vai fazer 3 da manhã na maca. Nunca fizemos isso pela primeira vez. É uma loucura, né? Loucura. 3 da manhã na maca. Vai ser doideira, mano. Vai ser doideira. Enfim, galera, só lembrando que saiu mais 3. Galera, vamos fazer isso. Deixa o like, por favor. Vamos dar uma de louco, subir lá em cima. Não, a gente nem ia fazer isso, mano. A gente pode esperar uns likes, mano. Mas eu vou fazer porque eu gosto da galera. Sim, mano, tem que fazer porque a galera sempre pede. O que é isso aí, Léo? Mano, eu não sei. Você tinha falado que no último vídeo poderia ser de lá de dentro, mano. Mano, vamos dar uma entrada na casa? Na boa. Só vamos ficar esperto, né? Porque... Então, a gente não viu nada, Léo. É, então. A gente não viu nada, Léo. Puxa. O que? Tá aceso ali na sala, mano. Tá aceso, Léo. Na sala? Na sala. Vamos passar lá, mano. Vamos passar lá. Ô, Léo. Tá aceso aqui. Calma aí, mano. Vai demais. Mano, que estranho. Puxa. O que que foi? Você viu fechado? Eu vi, mano. Eu acho que eu peguei. Léo! Ui! Mano, que susto, velho. É, Léo. Mano, que susto. Eu não me assustei. Hã? Que assombra, mano. Mano, na moral, que susto. Olha isso, galera. Aquela assombra, né? Que susto, galera. Mano do céu. Sério, corta o vídeo. Coraçãozinho. Coraçãozinho bateu. Mano, esse negócio a gente tinha fechado. A gente tinha fechado, velho. Mano, será que tem alguém ali em cima? O sangue. Mano, só que a gente não viu mais sangue. Pelo menos. Acho que tem um barulho. Mano, que merda é essa? Léo, tem uma mulher aqui, mano. Para de zoar, mano. Imagina, velho. Você é louco, mano. Dá aquele gelo, né? Para de zoar, mano. Você tá maluco, velho. Não demora, mano. Não, só de ter uma mulher aí, já vou achar estranho, velho. Mano, essa aqui é a... Não falei. Mano. Vem, mano. Vem, mano. Fui você, velho. Não fui eu, não, mano. Fui você. Não juro, mano. Galera, eu tô rindo pra mim. Fui você. Mano, não fui eu, juro, mano. Eu tava abrindo a porta. Como que eu vou fazer um barulho? Você tá maluco, velho? Olha lá. Não, mano. Tô falando sério. Não fui eu. Mano, para de dar risada, velho. Foi você. Mano, eu também tô falando sério. Mano. Eu tava cagando na maçanita. Não tem como ser eu. Mano. Tô falando sério, velho. Mano, vai se ferrar, velho. Tô falando sério. Foi você, né? Não fui eu, mano. Eu juro, velho. Ih, não. Tá louco, mano. Mano. Que droga. Mano, esse negócio tá aberto. Tá bom, sério? Tá aberto. Léo. Mano. Léo, mano. Mano. Mano, esse quarto tem merda. Tem merda. Tem merda. Isso, mano. Deixa isso, deixa eu. Deixa isso. Tô com medo, velho. Mano, meu. Reio, meu. Você não corre. Fecha. Mano. Fecha. Mano. Mano. Fecha. Mano. 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 Mano... Mano do céu, você é louco grana! Mano o negócio foi sinistro vei! Mano, a gente gravou, a gente gravou esse bagulho! Mano, bagulho! Mano, eu não tô acreditando velho! Mano do céu! Galera, acho que conseguimos fazer o flagrante que a gente nunca... Mano, olha isso! A gente nunca conseguiu mostrar tão nítido assim velho! Mano, só tá a gente! Só tá a gente mano! Tá aí, a prova de que eu fiz na casa é real! Mano do céu galera! Olha a boca de todo mundo! Mano, trinquei! Trinquei! Trinquei, mano! Não é pra qualquer um não, mano! Galera do céu, você é louco! Mano... Véi, tamo aqui galera! Sabe que deu pra te ouvir? Mano, com certeza deu velho! Na moral! Eu vi um espírito... É, fica zoando com esses negócios! Não tem lógica! Galera, tô sem flash, a bateria tá quase acabando, mas eu vou tentar gravar o máximo de coisas pra vocês aqui! E vocês conseguiram ver aqui no vídeo que a porta literalmente abriu sozinho! Eu vou dar esse exemplo pra todo mundo ouvir! Qual? Galera, eu vou dar um exemplo bem... Bem... Bem tipo realista, né? Eu alugaria um lugar que eu ia... Eu só venho aqui duas vezes por mês! Eu pagaria 4 mil reais de aluguel pra vir duas vezes em um mês em uns vídeos que nem tá indo tão bem! É verdade, mano! Mano, tá sério! Jogando dinheiro afora, sim! Pensa quem fala que é fake, mano! Eu não tenho... Porra! Tu não tem? Eu tenho dinheiro porque eu trabalho! Mas eu tenho 5 mil reais pra fazer assim... Vai se ferrar! Sabe, mano? Não dá, velho! Isso é verdade, mano! Enfim, galera! Nos dois canais aqui... Nos dois canais... Pegamos um flagrante hoje que, mano... Hoje... Isso que a gente ia embora, mano! Parece que foi um sinal, né? Falou, mano, entra dentro da casa! Vai lá no quarto! Que merda, né, mano? Pra você ver, mano! Eu vi no quarto que tinha sangue, que tinha acontecido barulho, né, mano? Mano, pra você ver aqui os negócios sinistros que acontecem aqui, galera! Mas sabe que é? É um vídeo que eu peguei... Que deu pra mostrar no seu perfeito... Mano, você vê como é bom duas câmeras? É, mano! Se fosse o meu, ninguém ia acreditar! Sabe por quê? O barulho da maçaneta abrindo... Fez junto com o da janela! Porém, eu e o Léo olhamos junto por quê? Porque a gente ouviu... E no vídeo vocês não têm a percepção de lugar! Tipo, se um som... Exemplo, eu vou mostrar um exemplo que eu faço pra vocês! Ó, vamos pegar isso aqui! Vou pegar uma pedra! Se eu tacar uma pedra pra cá, ó... Pra lá, eu vou tacar pra lá, ó... Dá pra ver que veio dali o som, né? Uhum! Então, tipo, no vídeo... No vídeo não dá pra vocês verem! Porém, quando fez barulho atrás, eu e o Léo fez o quê? Já foi automático, já olhando pra trás! Mano, a gente olhou na hora, filho! Na hora! Não foi uma coisa que já, vamos dizer assim, tava planejado aqui! Nada é planejado aqui também! Mas, mano... Enfim, galera... Surreal! Terminar esse vídeo por aqui... É, galera... Basicamente é isso! A gente tava indo embora! Eu nem ia gravar! Eu decidi gravar de última hora! E... Meu, só tá eu e o Ítalo! Cês tão vendo! Só tá eu e o Ítalo aqui! Mas... Enfim, galera! Deixa seu like! Compartilha pra geral, mano! Que esse vídeo tá valendo ouro, velho! Se inscreve no canal pra caramba que isso ajuda... Compartilha, mano! Compartilha pra caramba! E desculpa pela qualidade da imagem, galera! Vou trocar de celular logo menos! Pra ficar uma qualidade fodasticamente foda! E... Basicamente é isso! Muito obrigado! Até o próximo vídeo e... Valeu! Oi! Eu gravei outro bagulho aqui, mano! Eu juro! É o quê? Eu juro que eu gravei outro bagulho aqui! Que outro bagulho? Eu tô... Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Tá no meu vídeo! Vem aqui! Galera, vou terminar esse vídeo por aqui! Basicamente é isso! Um abraço! Falou! 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 Falou!